O segundo dia da Semana do Idoso do Lar São Vicente de Guaxupé foi marcado por uma tarde voltada à interação e ao bem-estar dos idosos. Durante a tarde, a entidade recebeu os moradores da Vila Frederico Ozanã, também de Guaxupé, e do Lar de Monte Belo, para uma tarde repleta de alegria e entretenimento. Hoje é o nosso segundo dia da Semana do Idoso, estamos aqui dentro do Lar São Vicente, hoje nós estamos recebendo alguns convidados, o Lar de Monte Belo e a Vila Frederico Ozanã. Então hoje nós continuamos aí com as nossas comemorações que seguem durante toda a semana e hoje nós fizemos um bingo com eles, para eles se divertirem, passarem essa tarde aqui dentro do Lar. E agora nós estamos com um show de mágica e posteriormente nós vamos fazer um delicioso café e assim nós continuamos as nossas comemorações. O evento começou com uma telefesta, onde os idosos puderam concorrer a diversas prendas. A atividade gerou entusiasmo entre os participantes. Após a telefesta, os presentes foram surpreendidos com um show de mágica, comandado pelo ilusionista J. Carlos. O espetáculo prendeu a atenção de todos com truques que despertaram tanto a curiosidade quanto a risada dos idosos. Dois, três e agora a coxa de detalhes! A assistente social Karen Fernanda ressaltou a importância de eventos como esse, para promover a interação entre os idosos e diferentes instituições. E é um momento para eles terem interação, estar ali conversando, conhecendo ali entre eles, ter um momento de distração. Então é um momento muito importante. Nós podemos ver aqui atrás agora há pouco, esse momento, né? Uma idosa sentou ali junto com a outra, está conversando, está jogando. Então é um momento muito importante, é um momento muito de alegria e um momento de interação com eles. A Semana do Idoso no Lar São Vicente continua até o próximo sábado, 21 de setembro, com uma programação variada, que inclui atividades lúdicas, recreativas e culturais. Amanhã nós teremos o nosso terceiro dia de evento, que nós vamos no pesqueiro em Guaranésia. Na quinta-feira vai ser um evento interno aqui dentro para os nossos idosos, que vai ser a tarde do cinema. E na sexta-feira vai ser a tarde na sorveteria em Guaranésia. E no sábado a gente vai fazer o fechamento da semana com o encontro das famílias e idosos aqui na instituição.